Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Começando mais um vídeo para o nosso canal e olha só, eu vim aqui trazer novidades para vocês. Esse fabricante gente, tem muita mercadoria boa e barata aí para vocês. Ele trabalha com essas lindas camisas de um tamanho P, N, G e GG. Fica de apenas R$11,00, fio 30 cordado, certo? O tecido é fio 30 cordado, tá certo? E fica de apenas R$11,00. Essas camisas, elas são masculina adulto, tá certo? Muita gente pode estar em dúvida para ver se ela é de adulto. Ela é adulto e fica de apenas R$11,00, tamanhos PMG, com várias estampas, muita opção de estampa, muita opção de cores, tá certo? Então vamos ficar até o finalzinho do vídeo, porque ele tem muita, muita, muita variedade aí para vocês. A mercadoria dele é ótima, qualidade muito boa e sem contar porque ele é de confiança, então é muito bom a gente saber que vai comprar e vai chegar tudo certinho, né gente? Que é o principal. Então vamos conferir, vamos que vamos ficar comigo aqui no vídeo até o finalzinho para assistir todas as novidades que ele tem para vocês, tá certo? Então vamos conferir. Ele trabalha também assim com short molentinho adulto, PMG e GG, custa R$11,00. Olha só gente, que ótimo. Short molentinho adulto, PMG e GG, R$11,00. Ele vem com cadastro, né? Para regular, olha só que ótimo, preço maravilhoso. Ele trabalha também com saias, tamanho único, veste um tamanho G, custa apenas R$8,00. Olha só que ótimo essa saia, custa o valor de R$8,00. Então vocês que quer adquirir saia, já corre porque tem. Ele também trabalha assim com casacos, molentinho adulto, tamanho único, veste um tamanho R$42,00 e custa R$10,00. Então quem quer modo inverno também tem. Ele trabalha também com shorts em jacá, tamanho único, GG e custa R$10,00. Olha só gente, jacá tem uma elasticidade ótima, hein? R$10,00. Ele trabalha também com blusas. Olha só, quem tava procurando blusa, tem muitas amigas lá que me procurando essas blusas. Tamanho GG, que é um tamanho já senhora, né? Uma blusa senhora, gente, que é um tamanho GG. Já é um tamanho plus, já é um tamanho ótimo e fica de apenas R$10,00. Elas são em fio torcido. Agora só lembrando que eles não garantem as estampas dessas blusas, certo? Sempre tem estampa variada. Então as estampas que for ter disponível ele vai colocar, porque ele não garante estampa. Mas fica de apenas R$10,00. É em fio torcido e veste um tamanho GG. Olha só que ótimo. Ele tem variedade de modelo. Não usar para ele remochar todos os modelos disponíveis. Ele trabalha também assim com conjunto infantil, tamanho 4. Veste um tamanho quatro. Quatro um ano. Fica de R$6,00 o regata e com manga fica de R$7,00, que ele tem com manga e tem um regata. Manga fica sete, sem manga fica seis, certo? O tecido, a camisa em algodão e o short em tactel. Ele trabalha também assim com vestidos. Esse vestido é tamanho único, custa R$8,00 em fio torcido. Olha só, gente. Eles são em fio torcido e custa de apenas R$8,00 esses daí. Que é um vestido lindo. Olha só que cada modelo, gente, por R$8,00. Tá bem baratinho. Então quem tem lojinhas de preço único, né, gente? Tá ótimo o preço. Esses vestidos em fio torcido por apenas R$8,00. Tá muito, muito, barato. E olha, é oportunidade, gente. Mas também ele trabalha com esses lindos vestidos aí, que já é em suplex. Suplex do grosso. Veste um tamanho único e fica de R$12,00 eles. Mas isso aí já é suplex, entenderam, gente? E é suplex do grosso. É muito bom o suplex do grosso. Ele tem uma elasticidade ótima. Não fica transparente. É muito bom. Olha só. E um tamanho bem compostozinho, né? E fica de apenas R$12,00. Esse do suplex grosso, tá certo? Eles têm mais variedades. Vamos conferir e ficar até o finalzinho. Avala o vídeo. Deixa o joinha que ajuda bastante o canal. Ele trabalha também assim com bores. Esses aí são os bores infantis. Tamanhos P, M, G e GG. Custa R$5,00. Olha só. Ele é tecido corto com manga e tem um regata. Tanto manga quanto regata. Fica de R$5,00. Tecido corto os tamanhos. P, M, G e GG. Variedade de estampa. Ele tem abertura embaixo. Olha só. Tá ótimo. Então, vocês que estavam procurando. Borezinho infantil pra bebê. Encontrou aqui também com Douglas, certo? Então, vamos conferir agora os apps de venda dele. Olha só, gente. Os apps de venda. 819-9187-9323. Esse é o zap de venda. Falar com Douglas. Ele entrega em excursão ou transportadoras acima de 20 peças. Taxa de embarque por conta do cliente. Certo, gente? Porque aqui as excursões e transportadoras que vem pra Santa Cruz, eles cobram uma taxazinha de embarque. Então, a taxazinha de embarque é por conta do cliente. Tá certo? Então, entre em contato com ele. Os apps de venda estão tudo certinho. Ele entrega tudo bem certinho. Você vai adquirir, vai chegar a sua mercadoria, tá ok? Tchau!